Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como receber arquivos no seu Windows através do seu Bluetooth. Aqui vocês podem ver que tem o ícone no Bluetooth. Se o seu não estiver aparecendo aqui, clica aqui nessa seta. O dispositivo tem que ter Bluetooth, tá? E primeiramente vamos no computador aqui, onde temos o Bluetooth. Botão direito em cima do ícone, receber arquivo. A primeira coisa que você pode fazer aí. Aí agora vamos no nosso Bluetooth aqui no smartphone. Vamos buscar aqui o computador. Deixa eu sincronizar aqui para vocês verem o processo direitinho. Apareceu. Vou tocar. Aí vai aparecer uma mensagem no Windows. Aí vocês vão clicar, adicionar um dispositivo. Você também pode adicionar antes de abrir aquela janela e receber o arquivo. Aí aparece o pin aqui e no smartphone você vai clicar sim aqui no Windows. No seu smartphone você pode tocar ali em parear. A conexão foi bem sucedida. E agora vamos aqui para essa tela aqui de aguardando conexão, que é essa opção aqui. Botão direito, receber arquivo. Também tem a de enviar. Tá? Aí eu vou voltar aqui para essa imagem que eu quero mandar para o computador. Vamos tocar em compartilhar. Vamos tocar aqui. Aqui vocês podem ver que tem Bluetooth, mas se o seu não aparecer, você vai tocar em mais. Aí procura aqui para o Bluetooth. Se não aparecer também aqui, toque em mais. Procura onde tem Bluetooth. Aí vocês vão tocar. Estou mostrando isso aqui porque ele está lá porque já tinha utilizado. Aí ele fica lá, mas em alguns smartphones não vão aparecer. Eu não estou nem achando ele aqui. Deixa eu voltar. E aí eu vou tocar agora em Bluetooth aqui. Agora eu vou selecionar aqui o computador para onde eu quero enviar. E aqui vocês podem ver que já começou a receber o arquivo. Quando ele receber o arquivo, ele vai perguntar a pasta onde você deseja salvar. Vou deixar aqui em documentos mesmo. Aqui o nome do arquivo. Vou clicar em concluir. Se você quiser em outra pasta, clica em procurar. Seleciona. Deixa aqui mesmo em documentos, no meu caso. E já vou mostrar para vocês. Vou clicar em substituir. Já tinha o arquivo lá que eu fiz para testar documentos. Aqui está a foto. A mesma foto que eu compartilhei através do smartphone. E é isso. Se você gostou, curta-se no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.